DJ FS, Mr. Tyler Minha missão me faz o feliz Servi tipo anjo de guarda Com bonda sinto um cavaleiro Com doce sorriso É guarda brilho tipo beleza You are my desire Like that door, you got me good to fire A first turn on your body Let me tell you girl, I'ma be your better With such a maga power Damma com a missa e vai curtir o bani No time, no tengo base Dile a semana de fene, sopanha ani Amigo privacidade, por que tá controlando Contrato carinho, suficiente e buta dan Minha curva tá sinto completo, ora cu tocam You take it nova Amigo privacidade, por que tá controlando Contrato carinho, suficiente e buta dan Minha curva tá sinto completo, ora cu tocam You take it nova Let me be your better Let me be your better Let me be your better Be your better girl, be your better forever Let me be a bela, be a bela, be a bela Ser um boom in your forever Tu adora de alegría na minha pitu Tu afeta en o coração que virou de lavo Tu ta liberta en o stress com que moche tu Impresa não tem goste de que você toma Tell a woman, would you decide to help me? You gon' get it Amigo privacidade porque ta controlam, contrato carinho suficiente e buta dam Minha corvo ta senti completo e ora cu tocam, you take it nova Amigo privacidade porque ta controlam, contrato carinho suficiente e buta dam Minha corvo ta senti completo e ora cu tocam, you take it nova Let me be a bela, let me be a bela, let me be a bela Be a bela, be a bela, be a bela, ser um boom in your forever Let me be a bela, be a bela, be a bela, ser um boom in your forever Depois de rubani pa bruce, mando sorriso na leva o mar azul Vano da volta na bota e levantou o visor de pusses Tipo com guardio cegado, não sustento caprichos em pusses Amigo fan de bu black skin e bu body girl, fan de bu lavo e bu toki sabe como de mel Depesento com joias porque bu deservei, bu beauty ta shine tipo bubini navi Amigo privacidade porque ta controlam, contrato carinho suficiente e buta dam Minha corvo ta senti completo e ora cu tocam, you take it nova MIDEX PRO MIDEX PRO MIDEX PRO MIDEX PRO MADEX PRO